Oi gente, tudo bem? Eu estava aqui hoje lendo um texto incrível do livro Serendipity 11 e 11 em Porto do Amor, onde a escritora fala sobre casa versus lá. E eu fiquei pensando sobre a quantidade de casais que tem se separado ultimamente, principalmente após essa quarentena. E a quantidade de pessoas opinando sobre se esses casais deveriam ou não, se tem que voltar, se não tem, se devem lutar pelo casamento ou não. O que eu acho um absurdo na verdade é que as pessoas não conseguem opinar sem faltar o respeito. E ainda, o que me impressiona mais ainda é que as pessoas criam nesses casais um ideal de casamento que elas não conseguem ter e elas criam expectativas. Então quando aquele casal rui, quando cai tudo, a casa cai pra pessoa que está assistindo também. E as pessoas ficam revoltadas, sempre tem que ter um talarico, sempre tem que ter uma pessoa culpada e as pessoas começam a atacar aquela pessoa. Então gente, ao invés de opinar, falar, julgar, é melhor cada um ficar na sua, no seu quadrado evoluindo, sem atrapalhar o colega do lado. O que é que é saber, gente? Tem muito casal convivendo só como amigos. Se for pra ser amigo, gente, pelo menos pra mim não dá. Ou é casal ou não é. Entendeu? E uma coisa é aquela pessoa, outra coisa é o artista. Uma coisa é o seu melhor amigo, outra coisa é o marido. A gente não sabe das coisas. Na minha opinião, se não for pra ter um lar, é melhor ficar sozinho. E se o casamento está difícil e ruim, que se lute pra ter o lar de volta. Porque casa, a gente mora em qualquer lugar, não é mesmo? E não tem jeito, as opiniões vão se divertir e vão se chocar, principalmente quando entra o quesito religião. Quando entra o quesito herança familiar, nome de família. Porque se pra muitos, as pessoas não podem se separar pra preservar os filhos. Pra mim, não se separar pra preservar os filhos de quê? De saber a verdade? Eles vão viver uma mentira? Aí quando esse mesmo filho cresce e o casamento não dá certo, ele desaba. Porque ele tinha como referencial o casamento dos pais perfeito, que não era. Era uma cachorrada, uma cachorríssima, mas eles não podiam saber. Então, na minha opinião, antes de falar, filho, é o seguinte, papai e mamãe não deu certo, a gente continua te amando e cuida dos filhos, do que ficar vivendo uma vida de mentira pra poder mentir pra criança que tá tudo bem. Eu penso sim, você não pensa? Ok, a gente continua se respeitando. Muita gente que eu conheço, quando a gente conversa, vem com textos bíblicos, gente, nada contra. Mas olha só, se tirar o texto bíblico, o que você, pessoa, ser humano, acha mesmo? O que você acha aqui dentro, sem repetir o que você diz acreditar? O que é que você acha? Eu mudei muito os meus conceitos, depois que eu passei pela situação. Então, às vezes, você precisa viver. E fora que a minha vivência, a minha realidade, pode não ser a de outro que passou pela mesma história. A gente não pode julgar. Não podemos, gente. E quem tá julgando, vai ser vítima do próprio julgamento em algum momento da vida, porque tudo que vai, volta. Então, pra quem tá se separando ou não, cada um sabe de si. Eu desejo só felicidade, juízo na cabeça, só isso. Mas que seja eterno enquanto dure. Enquanto durar, que seja verdadeiro. Eu acho incrível quando a gente vai pras redes sociais, ou então no círculo de amizade, divergir, comentar sobre o amor dos outros, como se a gente entendesse de amor. A gente só pode ser craque top no amor pra estar falando desse jeito. Da vida alheia. Porque é o seguinte, gente. Tem gente que se ama e separa sim, porque aquele amor migrou pro amor só de amizade. Porque amor sem eros não é casamento, entenda isso. É amizade. Aí você vê, por exemplo, Luan Santana se separando, dizendo que ama e todo mundo torcendo. Ah, e por que se ama? Por que não volta? A gente não sabe. Ah, Gustavo Lima e minha esposa. Meu Deus, aquelas fotos incríveis. Como assim? Querido, marca de uma coisa, casamento é outra. Entende isso na sua cabeça. Pra ser casamento, pra ser lar, tem que ser tudo. Tem que ser amigo, tem, mas não só isso. Tem que ser companheiro, parceiro de todas as horas. Tem que pensar igual. Tem que ter conexão espiritual. Tem que ter energia, energia, erotismo. É tudo, gente. Tem que ser completo. Tem que respeitar o outro, colocar o outro pra cima. Tem que admirar o outro, gente. Tem que ser fã do outro. Tem que ser louco pelo outro. Se for pra ser assim, quem não quer um casamento assim? Mas se for pra não ser assim, você quer o quê? Tá, pensa diferente. Eu respeito o que você pensa. Respeito. Mas não pensa sem. A gente não precisa brigar, precisa. Continua não concordando com você. Ou talvez a gente pense igual. Mas a questão é essa. Então, se você pensa diferente, viva de acordo com o que você pensa. Se você pensa que deve se manter o casamento independente, então seja infeliz em manter o seu casamento. Ou lute por ele se você tem um lar. Gente, viva de acordo com o que você acredita. Mas deixa o outro evoluir. Deixa cada um ver como acredita. Estamos em evolução. Em evolução. Se estamos fazendo merda ou não, é problema nosso. Faz parte da evolução. Um dia a gente vai aprender com os erros. E diga-se de passagem, o que é erro pra mim pode ser o seu acerto. O que é seu acerto pode ser um grande erro pra mim. É como diz a escritora Isa Flor, chega a dar um desespero quando percebemos que vocês não conseguem diferenciar um casal fazendo jogo de marketing o casal que se ama. Eu vou aqui dar um spoiler de um texto que ela lançou ontem. Incrível esse texto. Bem profundo. Cheio de metáforas. E parte do texto ela fala assim. Se vocês soubessem o que é amor, não julgariam ele sem prová-lo. Casais que se amam têm intimidade. E não confundem intimidade com tirar roupa e sexo. E fazer sexo. E nem chamem de felicidade e eterna um jogo de marketing. Um casal que se ama você reconhece pela voz. Pelo jeito que um toca e abraça o outro. Pelo olhar. Pelos comandos inconscientes. Pela química que exala deles. Pelo respeito mútuo. Pela demonstração de carinho involuntária. Pelo cuidado e reciprocidade. Que aqui vocês confundem com troca e interesse. Casal que se ama não faz nada por obrigação. Ou só pra agradar o outro. Casal que se ama a gente não consegue desvincular. Não consegue imaginar sequer um sem o outro. Casal que se ama a gente sente a energia que emana só em chegar perto. A gente fica arrepiado quando eles se olham. Porque além de arrepiar nosso corpo. Eles arrepiam a nossa alma. É um quadro pintado sem esboço. Um nu artístico mais lindo que o outro. E de repente as roupas deles caem ali diante dos nossos olhos. Caem também as defesas. E se revela diante de nós. Como um filme em uma tela de cinema. Um romance com uma mistura de erotismo que não é vulgar. E ao contrário. Excita o corpo. Mas excita também todos os nossos sentidos mais primitivos. Aqueles mais puros dentro de nós. Que só o amor constrói. Gente eu adoro a maneira como ela fala das coisas. E aqui é uma metáfora. Então parem de olhar o superficial. E de julgar sem jogar o jogo. Aqui ela está falando sobre o jogo da vida. Cada qual sabe onde mora a sua verdade. Então pare de querer convencer as pessoas da sua verdade. O que vocês não veem são casais frios. Que vocês dizem amar só porque aparece nas fotos de mãos dadas. Chega! Amor é muito mais que dar as mãos. Amor é despir a alma sem vergonha. Amor é entrega e não controle. Amor é além da cama e do prazer. Porém, não existe amor de alma sem desejo, sem química e sem conexão. Conexão não é curtidas, declarações prontas ou lágrimas desesperadas carregadas de insegurança. Amor é um sentimento multidimensional e cura para a alma em qualquer situação. O amor não tem nada de complexo, como dizem por aí. O amor se resume em uma escolha feita pela essência. E só depois da escolha, o véu dos olhos caem. Para através deles, as almas se encontrarem. Isa Flor. Gente, que texto. Porque, gente, é gostoso saber que alguém te ama pela sua essência. Apesar de todos os erros. Que é aquela essência que você tem é tão apaixonante que os erros não incomodam. E vocês juntos evoluem como pessoa. Eu espero mesmo que com tudo isso acontecendo, a gente deixe de muitas astrologias. A gente se cale, silencie. Saia um pouco da situação sem nenhum julgamento. Se dispa, sabe? Se despide de todo julgamento. Para entender que o outro que está errando tanto é um ser humano como a gente. Espero mesmo, do fundo do coração, que essa reflexão te faça pensar assim como me fez pensar hoje. Um grande abraço. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí.